Bem-vindo ao canal da Cigana Isolda, op-tchá! Vamos falar das ervas e cristais que vão melhorar, trazer harmonia e paz para as pessoas nascidas sob o signo de virgem. Se o seu desejo é chamar prosperidade, experimente cultivar um vasinho de manjeritão em casa ou no trabalho. E sempre que for possível, carregue consigo uma folha da planta. Em estabelecimentos, a erva realiza grandes feitos, já que consegue atrair mais clientes e multiplicar as vendas. A função do chá de fuxo está relacionada ao poder oculto ou à energia sutil da planta, que atua na alma humana, no campo dos pensamentos, sentimentos, emoções e até no campo espiritual. A valeriana possui propriedades sedativas e relaxantes, atuando como calmante natural, contra a depressão e o estresse. A amazonita representa um equilíbrio entre a energia masculina e feminina. É uma pedra curativa muito poderosa. Sua energia está inteiramente ligada à cura, à renovação e à alegria. O jaspe vermelho é uma pedra capaz de trazer tranquilidade, graça e beleza a seus utilizadores. Dá apoio em momentos difíceis e unifica todos os aspectos da vida. Proporciona harmonia entre o corpo e a mente, auxilia na compreensão do matrimônio, profissão e amizade. O ciclino atua muito positivamente nos casos de esgotamento mental, sendo inclusive muito recomendada para os estudantes, pois também melhora a capacidade de concentração. No emocional, ele aumenta a nossa alegria de viver e elimina medos e angústias. O quartzo verde é considerado como o principal ativador da cura, pois age como estabilizador do tronco emocional sobre o físico, segurando este impacto e amenizando os prejuízos desta relação quando está desequilibrada. Compartilhe esses conhecimentos com outras pessoas para que elas possam ser mais felizes. Gratidão, gratidão, gratidão.